O transporte de insumos para a saúde e de alimentos é fundamental nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Eu converso agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que vem ajustando toda a logística para garantir que hospitais, farmácias e supermercados sejam abastecidos. Ministro, muito obrigada pela entrevista. O senhor vem conversando diariamente com todos os setores. Aéreo, ferroviário, rodoviário. Qual é o grande desafio nesse momento? E há algum risco de desabastecimento para a população? Não há risco de desabastecimento. A gente tem trabalhado muito isso. O grande desafio foi ajustar os vários decretos estaduais e municipais de quarentena. Vários governadores e prefeitos estabeleceram bloqueios e fechamento de todo o comércio, liberando, por exemplo, supermercado. Só que o supermercado não funciona sozinho. O transporte tem que funcionar para que a comida, para que o insumo chegue na prateleira do supermercado, para que o oxigênio chegue no hospital, para que o insumo pré-hemodiálise chegue no hospital, para que o combustível chegue ao posto. Então a gente precisava ajustar porque os fechamentos eram completos. Então a gente precisou, primeiro, garantir que o transporte rodoviário de carga, que o transporte de carga ferroviário, aeroportuário, ia ser uma atividade essencial. E além disso, que todas as atividades de suporte para o transporte estivessem liberadas. Como, por exemplo, a borracharia, a oficina mecânica, a loja de autopeças, o restaurante da estrada, para que aquele profissional do transporte tenha suporte, possa exercer a sua atividade, tenha onde comer, tenha como fazer a manutenção do seu equipamento, do seu veículo e continuar, então, garantindo o nosso abastecimento. Isso foi feito, fizemos uma reunião com todos os secretários de Estado, de transporte dos vários Estados, ajustamos todos os decretos e saímos com este compromisso de garantir que o transporte funcione. E estamos fazendo a mesma coisa agora com os municípios, para tirar dúvidas, estamos com o município padronizando textos que criam essa excepcionalidade para o setor de transporte. Isso está funcionando já e a gente conseguiu diminuir muito a restrição e manter o transporte operando. E antes da gente começar essa entrevista, o senhor estava falando da importância desses trabalhadores do transporte, desses caminhoneiros. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para eles? Olha, num momento de crise, a coragem aflora, a gente começa a perceber profissionais que são muito importantes para nós, como neste caso os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública e a gente tem que incluir o profissional do transporte, o caminhoneiro autônomo, o trabalhador portuário, no rol desses trabalhadores que são fundamentais para esse enfrentamento. São os nossos verdadeiros heróis, credores de toda a nossa homenagem, porque a despeito da crise, a despeito do risco, eles estão entendendo a importância deles para o Brasil neste momento. Eles sabem que para enfrentar a crise a gente precisa estar com as prateleiras abastecidas, a população tem que ter o que comer, tem que ter o mercado funcionando. Eles aceitaram esse chamamento, aceitaram esse desafio e com muita coragem não deixaram o transporte parar. E sobre o setor aéreo, qual tem sido o papel dele no transporte dos insumos, especialmente para a saúde neste momento? Fundamental, porque vários dos insumos vão nos porões das aeronaves. Além dos medicamentos, as vacinas, a vacinação de gripe vai ser fundamental neste momento, até para excluir a gripe como hipótese de pessoas que apresentam sintomas do coronavírus. E a vacina não pode ser transportada de qualquer jeito, ela tem que estar resfriada, tem que estar bem acondicionada. Então o transporte aéreo vai ser fundamental e vai ganhar mais impulso ainda neste momento. Por um lado, eu tenho que trazer brasileiros que precisam retornar para os seus lares, que estão no exterior, são mais de 26 mil brasileiros lá fora. Por outro lado, nós vamos começar a trazer do exterior os testes rápidos, para o coronavírus serão 22 milhões de kits de teste rápido. os EPIs que estão sendo adquiridos lá fora, os respiradores. E esse material todo vai ter que abastecer as secretarias de saúde dos estados. Então nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde, para prover essa logística e fazer com que esses materiais cheguem aos seus destinos. E o transporte aéreo vai ser fundamental para desdobrar isso. E é possível garantir que os aeroportos sigam abertos? Vão seguir abertos, é fundamental. Acho que os governadores entenderam essa necessidade, justamente porque eles vão ser a porta de entrada para esses equipamentos médicos. As medidas de controle sanitário foram reforçadas, as vigilâncias sanitárias federal e dos estados já estão atuando para fazer um monitoramento maior nos aeroportos. Então, isso passa um conforto para a população, mas é fundamental que os equipamentos estejam abertos, porque profissionais de saúde vão ter que se movimentar, vacinas vão ter que ser transportadas, todos os equipamentos que estão sendo adquiridos no exterior vão ter que ser distribuídos, e aí a gente não pode abrir mão destes equipamentos importantes funcionando. Ministro, agora o número de passageiros diminuiu muito. Tem sido feita alguma coisa para ajudar as companhias aéreas nesse momento? Para ajudar o setor aéreo? Olha, tem sido feito. É um dos setores que sofre mais com essa crise e mais rapidamente, porque tem os custos em dólar, o dólar subiu, a demanda despencou, desabou, nós temos mais de 80% dos cancelamentos, uma dificuldade enorme de manter uma malha mínima operando hoje, leasing de aeronaves, uma série de custos em dólar, enfim. Foi o primeiro setor, vamos dizer assim, que nós entramos com medidas mais rápidas, principalmente para preservar o fluxo de caixa. Essas medidas, elas tiveram por objetivo manter as empresas vivas, porque uma empresa que quebre, ela tem um efeito dramático, depois é muito difícil recuperar uma empresa dessa ou criar uma empresa nova no pós-crise. E o consumidor sofre, porque aí passa a ter problema de oferta, a tarifa com certeza fica muito mais alta, localidades hoje atendidas vão deixar de ser atendidas. Então, o que foi feito? Uma série de medidas para preservar o fluxo de caixa, que era o desafio de momento. Postergamos, diferimos aí, por exemplo, o pagamento de tarifas aeronáuticas e tarifas aeroportuárias. A gente também diferiu aí o pagamento das outorgas para que os aeroportos continuem funcionando e fizemos uma postergação, nós ampliamos o prazo de devolução em dinheiro de passagens que são compradas. Então, para preservar o caixa, firmamos um termo de ajustamento de conduta com a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, Ministério Público Federal e as companhias aéreas para preservar o direito do consumidor, mas alongamos o prazo para devolução para preservar, então, o caixa das companhias. E, além disso, várias linhas de capital de giro foram abertas junto aos bancos públicos. Isso também vai dar algum fôlego nesse momento. Ministro, e as ferrovias? Elas ganham um papel mais importante nesse momento? Olha, o transporte ferroviário de carga tem continuado, é importante que continue. O Brasil esse ano está com uma super safra, o transporte ferroviário vem crescendo e as ferrovias têm sido importantes. Nós tivemos aí, dentro da onda de solidariedade que está tomando o Brasil, um apoio importante que veio das concessionárias de ferrovia. As concessionárias estão disponibilizando espaço, equipamento para fazer o transporte de medicamentos, transporte de insumos, de kits, enfim, estão disponibilizando isso para nós, para que a gente possa também ajudar aí na distribuição. E aí citar um pouco a Vale, que está trabalhando com alguns municípios onde ela opera no fornecimento de leitos e na aquisição dos kits de testagem. A Vale está comprando 5 milhões de kits e está trazendo para o Brasil e nós vamos fazer essa distribuição. Então, nesse momento, vale a pena fazer esse reconhecimento público por essas ações voluntárias que têm para o objetivo somar nesse esforço de enfrentamento da crise. Ministro, o que o senhor diria para a população? Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento? Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento. O nosso sistema de transportes está funcionando. Nós não vamos deixar faltar o insumo, a comida na prateleira, o combustível, o medicamento. Então, nós vamos manter esse sistema funcionando para que isso ajude, de alguma forma, no enfrentamento da crise. Ok, ministro. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês.